Olá, seja bem-vindo de volta ao canal Explica Melhor, meu nome é Marcio e nesse vídeo eu quero resolver a questão 25 da Olimpíada Brasileira de Física de 2019, uma questão muito interessante sobre unidades. Vamos lá? Toca a vinheta! Bom, vamos começar dando uma olhada no enunciado. Bom, como você viu, temos uma grandeza S, que é definida como potência por área, temperatura elevada à quarta, e ele quer saber qual é a unidade dessa grandeza S. Primeiro vamos escrever a grandeza. A unidade da grandeza S vai vir das unidades de potência, de área e de temperatura quarta. Vamos escrever isso em notação de unidades. Então, o que escrevemos aqui? A unidade de S é a unidade de potência, dividido por unidade de área e por unidade de temperatura elevada à quarta. Nós já conhecemos unidade de potência, que é Watt, unidade de área, que é metro quadrado, e unidade de temperatura, que no sistema internacional oficialmente é o Kelvin. Vamos substituir isso. Então, a unidade de grandeza S é Watt por metro quadrado, Kelvin à quarta. Bom, o que nós vamos fazer agora é reduzir essas unidades às básicas do sistema internacional, porque o Watt, na verdade, é uma unidade derivada, e a gente precisa reduzir até as unidades básicas. Metro, quilograma, segundo, no caso de temperatura, vai ser o Kelvin mesmo. Bom, dessas três, a única que precisa ser modificada é o Watt, que é a unidade derivada. O metro já é a unidade básica e o Kelvin também. Então, temos que trocar o Watt. Watt é a unidade de potência. Potência é energia por tempo. Então, podemos trocar o Watt por Joule por segundo. E você pode operar as unidades como você opera variáveis, matematicamente da mesma maneira. Então, agora temos Joule por segundo, metro quadrado, Kelvin à quarta. Só que o Joule ainda não é a unidade básica, é a unidade derivada também. Bem, vamos reduzir a unidade Joule a partir da definição de trabalho mecânico, que é força vezes locamento. E trabalho é energia, que é medida em Joule. Então, o Joule pode ser expresso em Newton, que é força, vezes locamento, em metros. Perfeito! Estamos reduzindo as unidades básicas à unidade da grandeza S. Só que o Newton ainda é a unidade derivada, é a unidade de força. E força é massa vezes aceleração. Então, eu posso trocar o Newton por quilograma, que é massa, e metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Então, veja. Agora temos metro ao quadrado em cima, metro ao quadrado embaixo, que a gente pode cortar. E segundo ao quadrado vezes segundo, vai dar segundo elevado ao cubo. Então, a unidade da grandeza S é quilograma por segundo ao cubo por Kelvin à quarta. Tudo unidades básicas do sistema internacional. E aí, conseguiu acompanhar? Essa parte da análise dimensional é bastante importante e ajuda muito na resolução dos exercícios. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Está explicado? Até a próxima! E aí, eu vou te dar um comentário. 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 A CIDADE NO BRASIL